Marcelo Eixar, uma outra questão que está avançando, especialmente no parlamento, ou se imaginava avançando, é que dentro das plataformas digitais tem uma regulação específica para quem vende conteúdo pela internet, conteúdo audiovisual, de que maneira a regra de conteúdo audiovisual conversa com a legislação geral desse setor. De que maneira isso pode ser endereçado? Existe um projeto no Senado, existe um projeto da Câmara, eles não são necessariamente totalmente convergentes e a discussão parece ter empacado em algum momento, ou pelo menos, apesar de anúncios do presidente da Câmara, o tema não voltou à votação ainda. Como é que a gente esclarece esse ambiente? São projetos muito diferentes? Eles separam muito os atores que hoje estão atuando nesse mercado? A própria Anatel já entendeu que, por exemplo, o mercado de streaming tem que fazer parte do mercado relevante de TV paga no Brasil. Isso já soluciona essa questão ou não? É preciso realmente um tratamento de lei a esse assunto? Não, é preciso. Na verdade, é o seguinte, o serviço de streaming, que ele tem várias, é um gênero, vamos chamar assim, que tem várias possibilidades, são vários modelos de negócio. Então você tem o vídeo on demand por assinatura, tem vídeo on demand gratuito, você tem aqueles serviços de fast, que agora estão bem populares, que vem nos televisores de fabricantes, e você tem os serviços de compartilhamento de vídeo, de plataformas, como é o caso de YouTube, TikTok. Então você tem dois projetos de lei, um que tramitou na Câmara, no Senado, foi aprovado no Senado e está na Câmara, e você tem um projeto que nasceu na Câmara. Eles são muito precisos. Na verdade, os conceitos, a parte conceitual, a parte de aplicação, a parte de a quem não aplica, os projetos são idênticos, idênticos. O que muda no projeto? Muda o valor da Condecine, que é uma contribuição que você aplica, e o valor de dedução dessa Condecine. Essa é a grande diferença. E tem uma diferença, sim, na questão de cota. São as grandes diferenças. Mas na parte de o projeto se aplicar, por exemplo, a televisão para aplicação de internet, que é um nome que eu nem gosto, mas que é o que seria o Fast, ou para aplicar ao VOD tradicional, que são Globoplay, Netflix, Amazon Video, ou aplicar, por exemplo, a compartilhamento de vídeos, que seria YouTube, por exemplo, ou TikTok, tanto o projeto do Senado quanto o projeto da Câmara são idênticos. Eles não têm a menor diferença. Então, mas no Senado ele passou sem maiores atritos. O atrito surgiu no debate da Câmara, porque a Câmara tem lá uma dinâmica de funcionamento diversa. E essa dinâmica de funcionamento, de debate, não foi possível lá o relator chegar a um consenso, a um acordo, que eu acho que é muito na dinâmica do que acontece com o próprio PL 2630. O 2630 também foi aprovado no Senado, e também não conseguiu ter uma dinâmica de andamento na Câmara. Eu acho que o Senado, ele até pela maturidade, por ser um número menor de parlamentares, ele consegue ter uma composição de acordos mais estruturado do que a formatação da Câmara hoje, que é um pouco mais plural e acaba tendo muito mais polarizações, ideologias mais díspares, que tudo fica criando grandes temas, não só nessa área. E aí eu acho que o projeto, ele está com um pouco mais de dificuldade de tramitação nesse momento. Mesmo considerando que boa parte dele é consenso, o dissenso meio que travou o negócio. Olha, a gente fez um acordo no Senado. Um acordo foi feito no Senado. Todo mundo que participou, eu pelo menos fui, né, nós fizemos um acordo em cima do texto do Senado. O texto da Câmara tem muita coisa parecida com o texto do Senado. O texto do Senado já está na Câmara. Então, eles não estão apensados. Aí é uma decisão política que foi adotada pelas casas que precisa ser respeitada, eu não sei. Mas, enfim, existem bases acordadas que foram feitas em cima de um texto no Senado. E muito disso está refletido na Câmara. Então, eu acho que já tem ali uma linha de acordo. Inclusive todo mundo, até algumas das empresas que estão reclamando muito de coisas que estão na Câmara, na verdade foram coisas que foram combinadas no Senado. Então, mas enfim, outro momento, é outra casa julgadora, vamos ver se vai andar. A sensação que eu tenho é que o Brasil vai ficar ainda um pouco sem uma regulação de streaming. não sei se vai ficar ainda um pouco imenso, mas não é que o Brasil vai ficar ainda um pouco. Então, vamos lá. Obrigado.